Para você que sempre sonhou em desenvolver essa parte superior do peito, essa parte clavicular, vem que esse vídeo é para você! Olá, eu sou o Rafael Traçato e esse aqui é mais um vídeo de dicas de treino para o canal da Vitafor. Já que o treino é focado na parte clavicular, a parte superior do peitoral, eu gosto de começar sempre com esse exercício. Supino inclinado trabalha exatamente essa parte. Então vamos para os detalhes desse movimento. Primeiramente, antes de começar ali com a barra, eu vou mostrar para vocês o que eu quero que vocês façam. Normalmente, as pessoas deixam o ombro de qualquer jeito e levam o cotovelo na altura do ombro. Eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão pesar o ombro para baixo, encaixa esse capo, o cotovelo vai um pouco abaixo, à frente da linha do ombro. Quando eu deitar vocês vão entender por que vai à frente e não abaixo, mas aqui agora é só para vocês entenderem, abaixo e aí eu desço a barra no peito e nunca na clavícula, desce ela no peito. Estou nessa posição, eu tenho mais ênfase na musculatura do peito, tá? Se eu fico de qualquer jeito, vai sobrecarregar demais o ombro. Então vamos para o detalhe. Barra. Essa barra aqui, ela tem uma marca. Essa marcação é exatamente onde eu, para o meu tamanho, tenho que pegar para formar um ombro de 90 graus. Se eu pego muito aberto, não vai formar esse ângulo. Se eu pego muito fechado, também não. Aí o que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar a articulação do meu ombro, senão é legal. Vamos lá. Vamos pegar a barra. Posiciona. Primeira coisa. Então já, ó, escápula encaixada. Eu dei uma arqueada aqui na minha coluna. Não fico encaixado. Pode deixar um buraquinho aqui na coluna. Tiro a barra do lugar. Agora, ó, encaixei o ombro. Estou lá para baixo. Meu cotovelo desce à frente da linha do ombro e a barra desce no peito. Daqui, ó, eu subo. Então desci lá no peito, sobe soprando arco. Inspira na descida, sopra na subida. Inspira na descida, sopra na subida. Tenta não deixar perder essa tensão do peito. Então empurra lá em cima, forçando o peito como se estivesse contraindo. Como não? Contraindo a musculatura do peito e não deixa perder essa tensão lá em cima. Não relaxa. Mantenha essa tensão o tempo inteiro. Vamos para o segundo exercício. Posiciona a polia mais ou menos nessa altura. Eu vou precisar... Deixa eu só confirmar. Confirme também se está na mesma altura dos dois lados, tá? Isso é importante. Eu já vi gente fazendo isso aqui, ó. Cada lado de uma altura. Vou colocar aqui esses dois pegadores. Ajustei a carga. Coloca uma carga leve pra você primeiro entender o movimento. E a partir daí a gente vai progredindo carga. O que que a gente vai fazer aqui, ó. Eu estou com a polia meia altura. Eu vou levemente avançar. Eu vou projetar o meu tronco pra frente. E eu vou levar essa mão aqui, ó. Na altura do meu rosto. Eu jogo ela lá pra cima e volto. Muito comum as pessoas ficarem com o peito escondido aqui, ó. Eu quero que vocês abram o peito. Joga lá em cima. Mostrando o peito. Peito sempre pra cima. Vai soprando lá e volta. Se eu projetar um pouquinho mais o tronco aqui, ó. Eu vou dar mais ênfase ainda na parte superior do meu peito. E mantém sempre o peito aberto. Peito pra cima. Não esconde o peito. Joga o peito pra cima, ó. Sopra. Inspira a volta. Sopra. Inspira a volta. Sempre mantendo essa contração. Pra gente manter essa tensão no peito. E ativar essa parte superior. Terceiro exercício focado na parte superior. Eu faço vários exercícios focados nessa parte. Pra gente machucar esse grupamento. Essas fibras aqui em cima do peito. Pra ela desenvolver. Então vamos lá. Cuidado com a altura do banco, tá? A altura do banco, ela fica em 45 graus. Se ficar muito inclinado, vai colocar o meu ombro em ativação. Não é o intuito do exercício. Se ficar muito baixo, não vai ativar a parte clavicular. Então vamos lá. Crucifixo. Eu vou precisar aqui de dois halteres. Antes de novo de fazer movimento com peso, deixa eu explicar pra vocês o movimento sem a carga. O que a gente vai fazer? Deitou no banco, tô posicionado. Primeiramente, eu tiro a minha escápula, eu tiro a minha parte da lombar do banco, eu encaixo a escápula pra baixo e a minha mão fica na linha do meu peito. Ela não fica na linha do rosto, tá? Abrir o movimento, abrir os braços, não é totalmente estendido e nem muito dobrado. Semi-flexionado. Desceu, sobe. Antes de fechar o movimento, eu abro novamente. E não deixe nem a lombar, nem a escápula aqui ficar mal posicionada. Sempre peito posicionado. Abriu, linha do peito, fecha o movimento. Então, vamos ver o movimento com a carga. Vou usar aqui um peso ilustrativo só pra mostrar pra vocês. Deitei com o peso na mão, já joguei, ó, escápula lá pra baixo. Automaticamente, a minha lombar sai do banco e joga o peso pra cima na linha do meu peito. Nunca a linha do rosto. Abre o movimento, cotovelo semi-flexionado. Vem soprando. Mantém o peito sempre tensionado. Peito contraído. Ó, não deixa perder essa tensão no momento algum. Peito sempre pra cima. Abrir, sopra uma subida, ó. Vem soprando. Inspira descendo, sopra uma subida, ó. Se conseguir fazer essa leve rotação aqui, ó, manda ver. Descida no movimento, ó. Aproxima o peso ao lado do meu peito e solta com o bíceps. Muito cuidado na hora de descer o peso. Não solta de qualquer jeito. Por fim, eu gosto de usar supino reto com flexão de braço. Eu uso um bíceps, dois exercícios para o mesmo grupamento muscular. E aí eu saio do treino de peito bem cansado, bem machucado. Gosto de romper todas essas fibras. Então, vamos lá. Detalhe para o supino reto. Banco precisa estar reto, obviamente. Eu vou deitar no banco. Peso na mão. De novo. Encaixa as escápulas automaticamente. A minha coluna sai do lugar e eu vou trazer o peito. O peso sempre acima do meu peito. Cotovelo à frente da linha do ombro. Não trago o cotovelo aqui na linha do ombro. Desci. Ó, cotovelo à frente da linha do ombro e eu subo. Aqui, ó, sem carga nenhuma, eu tô sentindo muito o peito. Porque eu tô mantendo essa contração muscular. Eu não fico relaxado. Lembra, você tem que mandar a informação do seu peito. Então, vamos lá. Carga na mão. Subi. Encaixa as escápulas automaticamente a minha lombar saiu do banco. E eu vou jogar esse peso pra cima. Sempre acima do peito. Inspira na descida. Sobra. Inspira na descida. Sobra. Peito tensionado. O tempo inteiro. Acabei. De novo. Trago o peso próximo do peito. Desco o bíceps. Solta esse peso no chão. Antes de descansar, a gente já vai cair direto pra flexão de braço. Posição da flexão. Mão ao lado do peito. Se você tiver dúvida, pode até deitar no chão. Mão ao lado do peito. A gente vai fazer isso aqui, ó. Cotovelo atrás da linha do ombro. Eu vou subir e descer. Eu faço aqui até a falha muscular. Sopra a subida e inspira na descida. Deu uma série. Descansa um pouquinho e a gente repete. A gente faz isso em umas 4 ou 5 séries. Dependendo do seu nível de funcionamento. Do seu nível de treinamento. E aí a gente finaliza o treino de peito. E pra finalizar, vou trazer aqui pra vocês uma dica de ouro que me ajuda a performar durante os treinos. A creatina auxilia no desempenho físico durante exercícios de alta intensidade e baixa duração. E é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Trazer mais essa dica. Se inscreva no canal pra você não perder mais nenhuma dica. E não esqueça de curtir esse vídeo. E não esqueça de curtir esse vídeo.